Este vídeo é um fim de semana pelo Douro, onde tomámos a decisão de realizar a subida ao rio com a empresa Douro Criativo. Com início às 8 da manhã no cais de Vila Nova de Gaia e termina às 21 horas no mesmo local. Passámos por 3 barragens, onde o total de desnível é superior a 70 metros. Mas isso será possível ser visto através dos vídeos da subida em velocidade acelerada, uma vez que em média cada subida demora cerca de 20 minutos. O cruzeiro inclui pequeno almoço, almoço, assim como um aperitivo do tão famoso vinho do Porto. No final inclui uma visita à Quinta da Aveçada com guia turístico, que conta a história da mítica bebida de favaios. Como iniciar às 8 horas da manhã, viemos dormir ao Porto. Como sugestão, damos a zona da Afurada, muito próxima do cais de embarque. A Afurada é essa terra de pescadores e como tal o nosso passeio inicia com um fantástico jantar num restaurante ao vapor, com umas belíssimas sardinhas assadas. Música 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 Saímos de Gaia direitos à barragem de Costuma do Ver. Esta barragem foi construída em 1985, sendo a última barragem construída no Douro antes de atingir a Foz. É uma barragem usada para energia, abastecimento e navegação. Ao longo do passeio podemos assistir a alterações significativas de tipo de árvores, assim como de abos. A ter atenção é também a construção de vários imóveis ao longo do rio. Vai variando o seu perfil conforme o seu propósito. Podemos ter casas de pescadores com toda a sua simplicidade e objetivo, assim como quintas e palácios de outrora. Música E lá seguimos nós para a segunda barragem, a barragem de Carrapaté. Começou a ser construída em 65 e terminou em 72 e tem um desnível total de 35 metros. Foi a primeira a ser construída em Portugal com um canal de navegação interior, como vimos semelhante na barragem de Costuma, permitindo assim o redor se transformar na via navegável de características internacionais que todos conhecemos. Se não fossem essas fantásticas construções, o redor não seria navegável, uma vez que o seu caudal teria menos de 1 metro de altura em determinadas zonas. E por último, temos a nossa terceira barragem, a barragem da Régua. O total do desnível é de 28 metros. É também uma barragem de produção hidroelétrica, entre as margens de peso da régua e foi construída em 1973. E aí E aí E aí E aí E aí Chegamos ao pinhão pelas 17 e 30. E partimos então para a Quinta da Aveçada. Este trajeto é feito de autocarro, incluído um cruzeiro, e demora cerca de 20 minutos numa estrada de imagens de suspirar de tanta beleza. À chegada tínhamos o El Sol do Acórdão português e uma prova de vinho branco, assim como uma degustação de enchidos na zona. A Quinta da Aveçada está situada a 600 metros de altitude e tem cerca de 1000 hectares de vinho no plano mais alto e plano da região. 90% da cultura é de casta de muscatel galego, aquela uva docinha que dá origem ao muscatel de favaios. Conta com mais de 160 anos de existência e vive de tradições e legado dos anos passados. Foi a primeira quinta da região a plantar a casta de muscatel galego e portanto a primeira a produzir o muscatel de favaios. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho